Música Olá, estamos com você mais um momento, este é o programa Abrindo a Bíblia E hoje, Deus tem uma palavra ao teu coração Nós vamos falar hoje sobre um tema que está no Salmo 51 Uma oração que agrada a Deus Uma oração feita pelo salmista, por Davi No momento de dificuldade, no momento de pecado No momento onde houve uma confissão E nessa confissão se fez um lindo salmo Um salmo de um coração sincero, de um coração quebrantado E trabalharemos em toda essa passagem Mas vamos destacar hoje o versículo 10 Vamos falar então sobre essa oração E como essa oração toca o coração de Deus Uma oração que você e eu podemos hoje fazer Podemos hoje, no nosso momento com Deus, falar a Ele É uma oração que eu e o meu esposo Periodicamente oramos juntos Uma oração que nós colocamos para Deus esta palavra Ele é tão lindo E eu quero que você esteja comigo hoje Que você, se você puder, abra tua Bíblia comigo No Salmo 51 E nós vamos então refletir um pouco nesta passagem Nós louvamos a Deus pela parceria que o Ministério Abrindo a Bíblia tem Com a Nelly Modas E hoje estou aqui vestida com um vestido muito bonito da Nelly Modas A quem eu quero neste momento abraçar, mandar um abração para ela E dizer que ela é muito especial para mim e para este ministério também Se você gosta dessas roupas bonitas que nós estamos aqui usando Você pode conhecer a loja da Nelly através do contato que está aí na tua tela É 9136-382, aqui em Manaus E você poderá falar com ela, agendar o teu momento na loja Para você conhecer melhor todas as coisas bonitas Que vão deixar você ainda mais bonita Amém? Nós louvamos a Deus também pela Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas Uma igreja atuante, uma igreja missionária Uma igreja visionária Uma igreja abençoadora E nós somos gratos a Deus Porque o Abrindo a Bíblia é um pequeno braço da igreja É uma pequena parcela que soma, que ajuda E nós estamos aqui felizes por essa cobertura espiritual da igreja Da nossa igreja, nós louvamos a Deus também pela Faculdade Boas Novas Uma faculdade de excelência na cidade de Manaus E você vai poder ver aí todo o contato da faculdade E também louvamos a Deus pela IEBN Que é o Instituto de Educação Boas Novas Louvamos a Deus também Este programa também é um oferecimento de todos os semeadores Aqueles que semeiam, que abençoam, que ofertam voluntariamente Que colocam a sua semente aqui neste solo fértil que é a Boas Novas E muitas vidas são alcançadas Muitas e muitas e muitas vidas São transformadas pelo poder da palavra E você faz parte disso Quando você abençoa Quando você vê a necessidade E você é fiel Que o Senhor possa lhe recompensar e lhe abençoar Quero dizer para você que no final deste programa Nós vamos orar com você Então você já pode ligar para nós Deixar aí teu pedido Nós vamos orar também por aqueles que enviaram seus pedidos Através do site, da fanpage Falando sobre as suas necessidades Estaremos levando a Deus em oração Não espere até o último momento para você ligar Ligue agora E você vai ser atendido E nós estaremos levando a Deus o teu pedido Amém? É muito importante a oração E é importante você na hora da oração Não olhar para o tamanho da tua dor Esse é o nosso problema Que nos impede às vezes até a nossa fé Ser mais forte Porque a gente vê aquele filho naquele vício E aquela dor naquele vício Ou naquela separação de Deus No sentido de estar distante da casa de Deus Ou vê um problema de uma enfermidade Que parece não ter cura E você começa a olhar essas coisas E você começa a tirar o teu foco De Deus Daquele que pode e tem todo o poder Para mudar a circunstância Para curar Para libertar Para fazer o milagre Então hoje quando você estiver orando Coloca a tua fé em Deus Não olha para o teu problema Porque às vezes eu faço isso Eu olho e falo Meu Deus é tão difícil E aí Deus Sempre fala no meu coração Mas não olha para aquilo que é difícil Olha para mim Eu sou o Senhor do difícil Diz Deus Do impossível O teu olhar E a tua fé Devem estar em Deus hoje Amém? Que o teu coração esteja aberto agora Porque daqui a pouco mais A gente vai voltar com a palavra A palavra de Deus Eu já estou pronta Preparada O meu coração aqui Quer receber hoje Esta palavra Do Salmo 51 Que eu preciso Muitissimamente Eu sei que você também Precisa desta palavra Então Abra o teu entendimento Abra o teu coração Para receber hoje Aquilo que Deus tem para você Tá bom? A gente vai rapidinho Para o nosso intervalo Daqui a pouco mais Eu volto com você Na palavra Música 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 Bem estamos de volta com você E nós louvamos a Deus Pela palavra dele A Bíblia O que seria de nós Sem a palavra de Deus? O que seríamos Se não tivéssemos Este livro Que nos orienta Que nos ajuda Que nos fortalece Que nos traz libertação Que nos traz cura E que nos traz A presença de Deus Porque Quando nós estamos Na palavra Lendo ela Nós estamos Numa busca Por Deus No relacionamento Com Deus Estamos diante De Deus Porque é o livro dele E hoje Deus tem uma palavra Para mim Para você Estava ontem Meditando Lendo minha Bíblia E eu senti Muito forte Deus falar Um versículo Específico Ao meu coração Que é o versículo 10 E ele diz assim Cria em mim Ó Deus Um coração Puro E renova Dentro de mim Um espírito Inabalável Um espírito Reto Esse versículo Ele é Parte do tema De hoje Que fala o seguinte A oração Que agrada Deus A oração Que agrada A Deus Ele ama ouvir Uma oração Onde nós Reconhecemos E aqui o salmista Está pedindo Algo de Deus Ele está falando Deus Cria Dentro de mim Um coração Puro E renova Dentro De mim Um espírito Em algumas Versões Fala Um espírito Reto Em outras Fala Um espírito Inabalável Um espírito Forte Um espírito Que permanece Na presença De Deus Que busca Deus Em retidão Interessante a gente Ver essa passagem Essa palavra Criar Eu estava vendo aqui Um comentário bíblico E o comentarista Fala o seguinte Que a palavra Criar Aqui Que o salmista Fala pra Deus Deus Cria em mim É o mesmo verbo E usado Da mesma maneira Quando Deus Em Gênesis No capítulo 1 A criação Do mundo Onde ele Criou O mundo E é o mesmo verbo Usado Aqui O salmista Estava colocando Da mesma Maneira Dizendo o seguinte Pra Deus Essa palavra Criar Enfatiza Uma purificação Radical Que o salmista Estava precisando E essa purificação Radical Só Deus Poderia Fazer No coração Dele Por isso ele fala Pra Deus Deus Cria Em mim Faz em mim Renova Dentro de mim Cria E essa criação aqui Enfatiza Essa mudança Que não é O salmista Que poderia fazer Somente o criador Aquele que havia Criado todas as coisas Então ele está pedindo Pro criador Criar Dentro dele Um espírito Inabalável Um coração Que tem Pureza Interessante Esse verbo Essa palavra Essa purificação Radical Que ele estava pedindo Que é requerida Ela só pode Vir de Deus Só Deus pode Criar Lá na essência Lá dentro Do homem Do coração Novidade Fazer ele puro Fazer ele bom Fazer ele reto Como o salmista Estava pedindo Então ele soube pedir E a quem pedir E aqui ele usa Essa palavra Esse verbo Esse verbo Criar Pedindo a Deus Pra ir lá Dentro dele Na essência dele Criar essa essência De pureza De um coração Desembaraçado Agora é interessante Nós entendermos Esse versículo E não isolá-lo Como muitas pessoas Fazem Que as vezes É triste Porque eles pegam Um versículo E eles isolam O versículo Da sua Do seu contexto O contexto O contexto Onde esse versículo É falado Pra Deus É uma oração Que o salmista Tá dizendo Tá dizendo Pra Deus É num contexto De arrependimento É num contexto De choro É num contexto Onde ele foi Confrontado Pelo seu pecado O pecado De adultério Ele era casado Um dia ele estava Ele, Davi Estava no seu palácio Na sua varanda E a Bíblia fala Que era tempo Das guerras Em vez de estar lá Na guerra Ganhando Fazendo o que ele Devia estar fazendo Ele estava ali Talvez dando um tempo Parado Ocioso E nessa ociosidade Ele não tinha nada O que fazer Ele ia sair Pra sua varanda De longe Ele avistou Uma mulher Tomando banho Nua E ele desejou Aquela mulher E ele peca E nesse pecado Ele é confrontado Porque por um momento Ele estava ali Cobrindo Mas Deus levanta Os seus profetas E um deles Que é Natan Confronta Davi E aí Davi vê O seu erro E aqui ele começa A dizer pra Deus Se você A gente não pode Escolar o versículo 10 Onde ele pede Deus Muda o meu coração Cria nele Sabe Uma atitude Correta Um coração Uma pureza Muda a minha estrutura Sabe Senhor muda Me faz um homem Reto Inabalável Que eu não venha cair Com qualquer tipo de coisa Mas que eu permaneça Firme Pra ele ter feito Essa oração Nós temos que ver aqui O que ele estava passando Ele estava passando Um momento de confronto Onde ele fala Fala pra Deus Deus tem misericórdia de mim Compadece Deus de mim Sabe Lava-me Completamente Porque eu pequei Das minhas iniquidades E purifica-me Do meu pecado Então a oração Que agrada a Deus É esta É que a gente Vem a pedir a Deus Pra ele criar em nós Um coração Puro Pra criar em nós Uma essência Um coração Um espírito Inabalável E reto Mas tem que haver Dentro de nós Uma predisposição Um desejo De arrepender De arrependimento E arrependimento É como se diz Alguns pregadores É você dar aquela Não é uma volta É você estar andando Num caminho E você volta Pra um outro caminho Dar aquela volta completa E volta Pra onde você estava É se arrepender É deixar aquele pecado E voltar pra Deus Deixar o que você está fazendo Eu não sei qual é O pecado que está consumindo O teu coração hoje Quem sabe é o pecado Da crítica O pecado De criticar as pessoas Sabe Isso é muito fácil Porque é uma coisa Que está dentro de nós É um pecado da carne Aquela atitude E a crítica Ela nasce De um coração Que abriga o orgulho Quando a gente é orgulhoso Nós vamos sempre Criticar as pessoas Criticar como elas falam Como elas se vestem Como elas pensam Criticar O que elas estão fazendo Ou deixam de fazer E esse é um pecado O pecado do julgar Porque nós julgamos Quando a gente critica alguém A gente está automaticamente Julgando aquela pessoa O pecado Muitas vezes Da mentira De faltar com a verdade De Às vezes falar O que é conveniente Mas a verdade Nem sempre é conveniente É importante dizê-la Mesmo que vai lhe ferir Mesmo que você Talvez vai perder Uma oportunidade Uma porta Porque Você foi honesto E sincero E não faltou Com a verdade Então hoje Deus está falando Conosco A importância De nós nos arrependermos De hábitos De atitudes Pecaminosas Aqui o pecado De Davi Era explícito Era claro Era adultério Mas esse salmo Aqui Ele é um salmo Para todos nós Hoje Que pode ser Que o teu mal Não seja esse Mas pode ser Um outro tipo De pecado E não existe E não existe essa questão De Meu pecado É maior que o teu Pecado É pecado O pecado Da gula O pecado Da omissão O pecado Do espírito Crítico Que julga Do orgulho O pecado Da mentira O pecado Da avareza Que também Nasce do orgulho Então são atitudes Que Deus Quer tratar No nosso Coração O meu coração E o teu Lembre-se disso O meu E o teu Eu não estou aqui Para pregar Para você Estou aqui Para receber Também Esta Palavra Palavra de Deus Então o contexto Onde essa oração É feita Onde ele diz Deus Cria dentro de mim Esse criar Nós já falamos aqui Desde o começo É algo que só Deus É uma purificação radical Que só Pode vir de Deus Esse criar Só Deus pode Mudar essa essência Interior Então por isso Que ele falou Para Deus Desta maneira Tão sincera Cria Senhor Porque só tu Podes criar Esse coração puro Dentro de mim E renovar Esse espírito Inabalável Dentro de mim Então hoje Nós podemos chegar A Deus Mas lembrar Que antes De nós fazermos Essa oração É necessário Havir também Arrependimento No nosso coração Confessar para Deus Os nossos pecados Atitudes que Ferem a Deus Porque quando a gente Fere uma pessoa Nós estamos Ferindo Deus O pecado Não é só Contra aquela pessoa O pecado Não é A mentira O engano A fofoca Ou a atitude De crítica De julgar Sabe Essas coisas Você pensa Mas aquela pessoa É contra ela Sim Pode ser o alvo Um ser humano Que pode ser um amigo Pode ser uma pessoa Que você conhece Mas em última instância É contra Deus Que nós pecamos Então Essa confissão Você pode pedir perdão Para a pessoa Para quem você está Causando esse mal Mas o mais importante É o que Davi fez Antes de ele ir ali Pedir perdão Para Natan O profeta Ou para mesmo Para Batseba Com quem ele se deitou Ilicitamente Errado De uma maneira Adúltera Ou até mesmo Com o esposo dela Ele foi Para aquele Que tudo vê E que tudo pode Resolver Para nos purificar E nos perdoar Que é Deus Hoje não é diferente Deus está No meio de nós Nós estamos Em pleno século 21 Deus reina Assim como ele reinou Nessa história Que é verídica Verdadeira Que aconteceu A palavra dele É verdadeira Ele é verdadeiro Hoje E hoje Ele quer fazer parte Da sua história Da sua vida Da tua circunstância E daquilo que te fere E ele deseja ouvir Dos teus lábios Esta oração É uma oração É uma palavra Feita com um sentimento De rogar a Deus De pedir a Deus Portanto É uma oração Pedindo Deus Cria Dentro de mim Só tu podes criar O que eu estou pedindo Não é algo que alguém Possa vir fazer Por isso que ele fala Para Deus Cria Senhor Dentro de mim Esse espírito Um coração puro Pureza Me lava Me purifica E renova Dentro De mim Um espírito Inabalável Um espírito Reto Vamos fazer esta A nossa Oração Hoje 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 Deus está te ouvindo Hoje Deus viu você Quando você acordou Em todos os momentos Ele te vê Quando você está dormindo Ele cuida de você Ele ama você E ele ama ver sinceridade No teu coração Para Davi fazer esta oração Precisou ser honesto Com Deus Para ele confessar Também o pecado dele Ele precisou ser Honesto com Deus E essa é uma palavra Chave hoje É ser sincero Com Deus É ser honesto Com Deus Deus já sabe O que passa No teu coração Mas as vezes você não gosta De ser confrontado Com aquilo que está Lhe incomodando E o que está nos incomodando O nosso pecado E as vezes a gente não quer Falar o nome dele Não, não Mas Deus Sabe que ele está lá Então a melhor coisa É nós Quando confessarmos Para Deus Dizer o que ele é Se é inveja Diga para Deus É inveja Se é uma atitude De crítica Deus Meu coração Está criticando as pessoas Eu estou aqui senhor Com uma atitude Sabe senhor De julgar Eu estou Faltando com a verdade Eu estou mentindo Seja honesto Vamos ser honestos Com Deus A honestidade Precede a cura E essa cura É o perdão de Deus Para nós Porque quando ele nos perdoa Ele cura o nosso coração Então para eu ser honesta Para eu ser curada Preciso ser honesta É que nem eu ir para o médico E falar para o médico Que eu não tenho nenhum problema Enquanto que eu estou cheio De dores De coisas ruins E eu tenho que falar Para o médico Os sintomas E falar Eu estou sentindo Isso E isso E isso Se eu omitir a verdade Para o médico Eu não vou ter cura Eu não vou poder me tratar Com remédio Ou com uma pequena cirurgia Ou com tratamento Não vai ser possível Por quê? Porque eu não fui honesta Para esse médico Poder me tratar É necessário ter honestidade Mesmo preceito com Deus Para Deus poder nos perdoar Nos limpar Nos purificar Nos tratar Nós precisamos ser sinceros Honestos Verdadeiros Com Deus E aí que está a dificuldade às vezes Porque a gente é honesto Em muitas coisas Mas quando chega Aquele momento Que trata de atitudes Internas Que a gente quer esconder De todo mundo Inclusive de Deus Que ele não tem como A gente quer omitir Dizer não, não Isso aqui não Não toca aqui não Essa ferida não Mas é nessa ferida Que Deus quer tratar É lá que ele quer passar O sangue de Jesus Para limpar Esse pecado Esse câncer Que está dentro de você E pode estar dentro de mim também Pecado E Deus está falando conosco aqui Nesta oração Feita por um homem Que estava arrependido Que falou Essas palavras aqui Olha que palavras Fortes Lava-me completamente Deus Pois eu conheço O que eu fiz Eu conheço Os meus erros Eu conheço As minhas transgressões Eu conheço O meu pecado E ele está sempre Diante de mim A fofoca A mentira O engano Eu sei Porque eu que pratico eles Eles estão aqui Eu sei o que eu tenho feito Eu pequei contra ti Contra ti somente E fiz o que é mal Perante os teus olhos Deus De maneira que tu Serás tido Por justo No teu falar E puro no teu julgar Eu Davi Nasci na iniquidade E em pecado Me concebeu minha mãe Mas eis que tu te comprases Com a verdade No íntimo E no recôndito Me fazes conhecer a sabedoria A verdade É isso que Deus quer hoje Nada menos Nada mais Do que um coração sincero Diante dele Que admite o erro Que não tapa sol Com a peneira E diz Depois eu cuido disso Depois eu confesso isso Hoje é dia De nós confessarmos E dizermos Para Deus Aquilo Que nos incomoda Eu vou dizer algo para você hoje Meu irmão Pecado incomoda Quando você Tem Deus na sua vida E quanto mais perto Você procura andar De Deus Se tem uma atitude Pecaminosa Aquilo vai te incomodar É que nem você está na praia E o dia está lindo E o sol E as nuvens E o mar E daqui a pouco Entra a areia Nos teus olhos Aquilo incomoda Que você quer ver Quer brincar Quer estar ali na água Mas você não consegue Nem enxergar Porque aquela areia Está arranhando teus olhos Assim é pecado Ele incomoda Ele fere E Deus permite Que ele incomode Que ele fere Porque se ele não fizesse isso Você teria Você vai abrigá-lo Ah, deixa ele Não incomoda Mas quanto mais você Quer andar com Deus Na presença de Deus Junto com Deus O pecado vai te incomodar Ele não incomoda Aquele que já está Profundamente Caído no pecado Aquele que está Com o coração duro Impenitente Que está com o coração Cauterizado pelo pecado Esse é mais difícil Porque está mais distante De Deus Quanto mais distante A gente anda de Deus Menos o pecado incomoda Aquela atitude Aquela atitude não incomoda Tanto Ai, posso Fofocar Xingar Brigar um pouco Deixa eu criticar Deixa eu mentir Deixa eu invejar Deixa eu ser avarento Deixa eu rolar Não incomoda tanto Porque você está distante De Deus Mas cada passo Que você der Para se aproximar De Deus Andar na presença Dele Na palavra Buscando Deus Esse pecado Vai incomodar E o que você vai fazer Com ele Deixar ele lá Não Você vai Em nome de Jesus Fazer o que Davi fez Tratar esse pecado A gente trata ele Na cruz de Jesus Aqui É o antigo testamento Jesus não tinha vindo ainda Morreu na cruz Então Aqui a confissão Era Pelos profetas Pelos No tabernáculo Pelo Pelo sacerdote Mas ele tinha uma vida Com Deus Ele ia a Deus Ele orava Mas hoje Jesus abriu um caminho Mais amplo Tremendo De maior intimidade Até do que aquela Que foi oferecida A Davi E ele tinha intimidade Com Deus Mas hoje Jesus veio Para rasgar aquele véu Lembra que nós falamos Alguns programas atrás Que Jesus Rasgou Quando ele morreu Naquela cruz No templo Aquele véu Que separava as pessoas O sacerdote Só ele podia chegar Perto de Deus Ninguém mais O véu foi rasgado Para que as pessoas Tivessem acesso a Deus O que separa as pessoas De Deus? Pecado E Davi sabia disso Então ele começou a dizer Então ele começou a dizer Não, não Está aqui ele pai Eu confesso Sou honesto Está aqui Está sempre diante de mim Eu pequei Eu errei E agora eu quero que tu faça Versículo realidade Versículo 6 Onde o salmista falava Senhor, tu te comprasse Tu te alegra Tu gosta Quando a gente é verdadeiro Dentro No íntimo No coração E nesse recôndito Tu nos faz Conhecer A sabedoria Que coisa linda, né? É isso que Deus Quer Para você E para mim Verdade É nessa verdade Que ele pode agir Quando a gente é sincero Com ele Ele pode Nos curar E nos perdoar Amém? Nós vamos agora Para o nosso intervalo Nós vamos voltar Daqui a pouco mais Com você No salmo 51 Bem, estamos de volta Com você nesse momento E esse salmo Que nós estamos refletindo hoje Ele é tremendo É um salmo Que vale a pena Nós lermos De vez em quando Sabe? Ou até todos os dias Para a gente Refletir Na importância dele De um homem Chamado Davi Que foi sincero Com Deus E sabe o que ele recebeu De Deus? A maior dádiva Que a gente pode receber Perdão Deus perdoou E hoje Deus perdoa Quando nós chegamos a ele E confessamos Nos arrependemos Sabe? É tão importante isso E eu quero dizer algo Para você hoje Que só Deus O perdão é essencialmente Concedido apenas por Deus Eu estive Há um tempo passado Ouvindo Um homem Um pastor Um apóstolo Falando para as pessoas Eu perdoa os teus pecados Eu achei aquilo Algo antibíblico Porque ele pode perdoar Algo que foi feito Contra ele O pecado de alguém Que feriu ele Ele pode perdoar Isso é O que nós todos Temos que fazer Agora eu não posso Perdoar o teu pecado Só Jesus Perdoa Os nossos pecados Contra ele Nenhum líder Eclesiástico Tem poder E autoridade De perdoar O pecado das pessoas É só Jesus Só Jesus Perdoa Isso me faz lembrar De uma história Até um pouco engraçada Quando eu era criança Minha mãe incutiu Deus incutiu Através da minha mãe Um temor muito grande A Deus E a gente desde pequenininha Orava antes de dormir Eu lembro que fazia Minhas orações Estava preocupado Que meu irmão Estava brincando ainda Com os amiguinhos dele Lá fora A gente ia pra cama mais cedo Que a gente era mais criança Ele era mais velho Eu ficava preocupada Será que ele vai orar Antes de dormir hoje à noite Estou preocupada Então sabe o que eu fazia Eu orava assim Jesus Perdoa os pecados Do meu irmão Senhor Que talvez ele não vai orar Hoje à noite Ele vai ir pra cama Esquecer de orar Mas vai lá e perdoa Era uma oração Trinocente De uma criança Que queria Que o irmão E a irmã Ou os parentes Estivessem bem Claro que É uma coisa pessoal Que a pessoa Tem que chegar pra Deus E confessar o seu pecado Não é a gente Que vai orar A gente pode orar Pra pessoa Se quebrantar Deus quebranta o coração Deus atrai a ti Deus quebra as amarras E Deus quebra E Deus faz Deus faz Infinitamente mais Daquilo que você pede Ou até pensa Porque você não tem nem coragem De pedir Você só pensa Mas Deus faz Mas é Deus Que vai trabalhar Naquele coração E quando Deus trabalha No coração De Davi Que até então Ele estava muito Estressado Muito triste Porque pecado Além de incomodar Traz tristeza Quando a pessoa Está no pecado Ela não consegue ser Verdadeiramente Feliz Alegre Porque tem um peso O peso do pecado Que tira a alegria E a paz E tira também O descanso de mente Tira Esse sentimento Traz esse incômodo E aqui Olha só como Davi fala Purifica-me Senhor Me lava Senhor Faz-me ouvir júbilo E alegria Para que os ossos Esses ossos Que esmagaste Eles venham Cantar Esconde o rosto Dos meus pecados E apaga Todas As minhas Iniquidades Não te repulses Da minha presença Da tua presença Nem me retires O teu Espírito Santo Mas me restitui Senhor A alegria Da tua salvação E sustenta-me Com o Espírito Voluntário Senhor Traz de volta A alegria Para dentro Da minha vida Porque aonde A presença De pecado Haverá Ausência De alegria Ausência De contentamento Ausência De paz O pecado Rouba A tua alegria O pecado Contamina O pecado Ele Destrói O mais triste Sobre o pecado É que ele engana O pecado É altamente Enganoso Ele engana Quem está No domínio dele A pessoa Acha que é uma belezinha Que está tudo bem Mas está lá no pecado Sendo enganado Pelo pecado Porque ele tem Um poder Como diz o autor De um livro Chamado O desafio da santidade Que é o Francis Frangepaine Ele fala o seguinte Que o pecado Nos veste Com uma capa De engano Quem está no pecado Está enganado Se acha Está tudo bem Enquanto que não está Tudo bem Porque o pecado Consegue Enganar Quem está Ludibriado Por um estilo De vida Pecaminoso Ele consegue Ser enganado Pelo pecado E uma outra Coisa tenebrosa Que o pecado Faz Além de roubar A tua paz A tua alegria Ele também Te cauteriza Como assim? Te faz duro Endurece teu coração Quanto mais tempo Você fica naquele pecado Mais o poder dele Sobre a tua vida Vai fazer você Duro Impenitente Porque pecado Endurece Traz uma Dureza Uma dura Serviz E para Deus E para Deus tratar A gente tem que estar Um coração amolecido Quebrantado Mole Por isso que Deus fala Em Ezequiel No capítulo 36 Ele fala Eis que tirarei de vós O coração de pedra E vos darei Um coração de carne Um coração quebrantado E esse é o coração Que Davi tinha Mesmo que ele pecou Ele reconheceu O seu erro Porque ele tinha Um coração Quebrantado Então hoje Que o Espírito Santo Venha trabalhar O nosso coração E que nós possamos Pedir a Deus Deus Quebranta o meu coração Tira toda a dureza Do meu coração Toda a resistência Do meu coração Porque essa dureza Me afasta de ti E me afasta Da verdade E me afasta Da minha solução Que é Deus Porque quanto mais duro Mais impenitente Mais enganado Mais distante Estarei de Deus E Deus quer atrair você A Ele Ele quer você Na presença dEle Porque Ele te ama E Ele quer O bom plano dEle Sendo cumprido Aonde? Na tua vida Na tua circunstância No teu trabalho Na tua família No teu eu interior Que você cumpra os planos Bons e perfeitos E agradáveis Que Deus tem Pra você Viver esses planos Então nós precisamos Desembaraçar Daquilo que Tenazmente Nos assedia Que é o pecado Agora Você pensa Ah mas Temos que viver Uma vida assim Deus quer que a gente Procure viver Uma vida De santidade Isso não quer dizer Que você nunca vai pecar Porque sempre vai ter oportunidade Enquanto a gente estiver Aqui nesse mundo Vai ter essa oportunidade Vai ter pecado Mas o importante É você sempre confessar E dizer Deus está aqui Pequei de novo Errei de novo Está aqui de novo Não tem importância Vai confessando Você acha que Davi Só confessou uma vez Pra Deus os seus erros? Quantas e quantas E quantas E quantas E quantas vezes Este homem de Deus Que a Bíblia fala Que ele era um homem Segundo o coração de Deus Não errava Não pecava Não esmorecia Não enganava Não adulterava Assassinava pessoas Mas ele se arrependia Tinha arrependimento Tinha quebrantamento No coração dele Pra correr pra Deus E ser honesto com Deus E falar Deus está aqui Eu errei Eu pequei Está aqui o meu pecado Eu preciso Do teu perdão E hoje Pleno século XXI Isso funciona Pra nós também Não é cafona Não é quadrado Não é antiquado É a verdade De um Deus Verdadeiro Que fala com você Hoje Falando Confessa pra mim Diz Deus Os teus pecados E tu serás Purificado Lavado Íntegro Limpo E faça essa oração Hoje Ela foi feita Muito tempo passado Mas hoje Ela permanece Imutável A mesma O mesmo Deus A ouve E o mesmo Deus Que transformou Purificou Este homem Que é o homem Segundo o coração dele Davi Vai fazer isso Na tua vida também Cria Deus Cria Deus em mim Porque só Deus pode criar Esse coração Que você está pedindo Um coração Puro Aleluia Deus pode E renova E renova Deus Dentro de mim Uma atitude Um espírito Inabalável Reto Firme Obediente Temente A ti Peça Porque Deus Porque Deus Ouve E Deus Responde Esta oração Sabe por que? Esta oração Que agrada O coração dele E ele vai fazer Muito mais Do que você está pedindo E quando ele Vier Esse perdão Vai ser restituído Como Davi tinha pedido Senhor Restitui-me A alegria Foi embora Estou triste Estou para baixo Estou deprimido Eu quero alegria De volta Quero rir Gargalhar Ser feliz Ser alegre Descomplicado Feliz Eu quero de volta E aí Deus Restitui para ele A alegria Da salvação O que diz aqui No versículo 12 Restitui-me A alegria Da tua salvação E sustenta-me Como espírito Voluntário Então Eu vou ajudar Os outros Eu vou ajudar Os transgressores No caminho Os pecadores Eu vou ajudar Eles que estão Com pecado E dizer para eles Que tu perdoas Porque eu fui perdoado Diz Davi Porque eu fui tratado Eu posso então Ir para os outros E dizer Que Deus trata Que Deus cura Que Deus perdoa Que Deus dá alegria Que Deus cria Esse coração bom É isso que Davi Está falando aqui Ele tem autoridade Para falar Porque ele viveu A gente só tem autoridade Para pregar o evangelho E falar que Deus é fiel E que Deus cura E que Deus liberta Quando nós Nos arrependemos Não existe esse evangelho Que só O irmãozinho ali Se arrepende Eu sou O perfeito Não queridos Nós que estamos Num grau de liderança Que somos líderes Todos nós Isso aqui era um líder Na casa do Senhor Era um rei Sobre Israel Uma liderança Espiritual E uma liderança Governamental Deus havia colocado Ali uma honra Sobre Davi Não só No mundo espiritual Mas também No sentido dele Ser um rei Sobre Israel Mas nem ele Podia dizer Agora o resto Que se confesse Ele precisou confessar Para que ele pudesse Levar os outros Para Deus Então isso é Para nós Hoje Nós precisamos Se a gente Quer pregar o evangelho Falar de Jesus Que ele cura Liberto E estamos ali Discipulando Quanto pessoas Nós precisamos Somos primeiro Na lista De arrependimento De pedir para Deus Perdão Pelos nossos pecados Isso é bíblico Isso é o que Deus Quer para nós Está aqui na Bíblia Não estou falando Nada Que não esteja Aqui Estamos sendo Fiel A palavra De Deus Não estou abrindo O diário Da Raquel Estou abrindo a Bíblia A palavra De Deus E Deus fala aqui Para este homem Davi Que pediu Senhor Eu quero ser alegre De novo Mas obrigado Porque eu vou agora Ensinar Os transgressores Os pecadores Vão se converter A ti Porque eu fui pecador Eu me converti Eu me arrependi Eu fui o primeiro A transgredir aqui Mas agora eu posso Falar para outros Isso é o que Deus Quer de nós Queridos Deus quer um coração Sensível Um coração Quebrantado Um coração Quebrantado Deus não despreza E hoje Deus está Falando ao teu coração Se você puder Hoje Leia este salmo Salmo 51 O salmo Tremendo De Davi Amém É a palavra De Deus Hoje Para os nossos Corações Eu Amo essa palavra Eu vou hoje Ler também Para mim Amém É um dever de casa Para todos nós Passamos agora Para o nosso breve intervalo Porque vamos voltar Orando com você Orando para o mesmo Deus Que Davi orava O mesmo Deus Que é de Abraão De Isaac De Jacó O Deus poderoso Que está neste momento Lhe ouvindo E lhe vendo Daqui a pouco mais Nós voltamos Com você Nós vamos orar neste momento Mas antes disso Eu quero mandar um abraço A uma querida Telespectadora Que é a irmã Raimunda Mourão Deus te abençoe Querida O seu filho Me falou Ali na Câmara Dos vereadores Estivemos lá Numa celebração Comemoração Nessa última sexta-feira E ele Me falou Olha Manda um abraço Para minha mãe Que ela lhe assiste Todos os dias Então está aqui Nosso abraço Querida Que Deus te abençoe Irmã Querida Raimunda Mourão Nós vamos agora Nesse momento Agradecer a Deus E orar a Deus Nós vamos agradecer Por uma resposta De oração A pastora Falou aqui A Maria Lúcia Agradece a Deus Ela estava doente E ela ficou boa Deus tocou na vida dela Nós vamos continuar orando Pelas pessoas Que precisam de oração Hoje A Érica Está com sua falta de ar Vamos orar Que o Senhor Venha tocar nela Nessa hora Estou aqui acessando Através da internet Também os pedidos Estão chegando aqui Através da Programação Ao vivo aqui Pede oração A Francinete Jacinto Vamos orar pela vida dela Marisete Pessoa Valéria Lopes Uma porta de emprego Vamos orar pelo filho Da Marisete Que é o Leonardo A Fátima Santos Pela sua vida Ângela Gomes Pela sua família Ani Mafra Pede oração Uma porta de emprego Também Isane Moreno Também Pela Palavra Que veio ao coração Dela Vamos orar pela Giane Pela Dora Neide Brandão Pela sua filha Que está com problema De asma Também Pela Juliana Pede oração Pela sua vida E sua família Esses são os pedidos Que chegaram agora Via a internet Porque o programa Estava ao vivo Nós vamos orar Também Pela Érica Pela Maria Lúcia Pela Cátia Pela sobrinha dela Érica Que está presa E pelos seus pais A Rosana Pede pela Ayana Que está hospitalizada Creuzarina Pelo seu casamento Seu marido Que saiu Com outra mulher Vamos orar Para Deus Restaurar esse casamento Vamos orar Pela pessoa Que é cadeirante Pela saúde Dessa pessoa Não sei se é o Manuel Monteiro Ou se ele está pedindo Por ela De orar por você Elisabete Pelo seu filho José Eduardo Que está na Marinha E pela Juliana Na realidade Ele fez concurso Para estar na Marinha E a Juliana Que também fez aniversário Faz Vamos orar Pela Linalva Para Deus Abençoar e prover Ali O encontro de liderança Vamos orar também Pela Nais Maisa Pela sua mãe Maria Que está Com garganta inflamada Graziele Para Deus abençoar Abrir uma porta de emprego De igual modo Pela Dora Pela Dinanci Pela Laura Porta de emprego Também Vamos orar também Pelo esposo da Maria Que é o Raimundo Saiu de casa A Lidiane Vamos orar pela sua mãe Vanusa Que se fez uma cirurgia Para Deus dar a ela Total recuperação E pelo seminário De mulheres Que vai acontecer Na área 294 Aqui em Manaus Quem pede É a Rita Rodrigues O seminário Será dia 17 18 19 Ali na Iadã Na congregação Na quinta congregação Tá bom Deus abençoe Essas mulheres Estão empenhadas Nessa obra E todos Que estão aqui Os que estão aqui Também Através do site Nós vamos orar Neste momento Porque Deus Está vendo Todos nós Ele sabe Cada um Das nossas necessidades Pai Em nome de Jesus Nós oramos Te agradecemos Pela cura Pai Pela tua resposta Na vida da Maria Nós te louvamos Agora Pai Que tu és o Deus Que abre portas Portas que Nós não podemos abrir Mas tu podes abrir Essa porta Para o Leonardo Pai De igual modo Para a Laura De igual modo Para a senhora Dinanci Senhor De igual modo Pai Para a Graziella Senhor Nós oramos Senhor Neste momento Pai Em nome de Jesus Pela vida Da Ninalva A vida das irmãs Ali Pai Que estarão Neste trabalho Nós oramos Agora que tu venhas Restaurar Senhor O casamento O lar da Maria Aqui do Grande Vitória Em Manaus Restaura o seu casamento Senhor Traz de volta O seu marido Senhor Restaura Senhor O lar Senhor Jesus Também Senhor Da Creuzarina Pai Do seu marido Senhor Nós oramos Em nome de Jesus Oramos pela Érica Senhor Que está presa Nesta hora Visita a Érica Com a tua verdade Com o teu amor E faz uma obra Dentro do coração Desta jovem Pai Nós oramos Senhor Pela Rosana Pela Aeana Que está hospitalizada Senhor Cura esta jovem Nós oramos Senhor Agora pelo Leonardo Abre portas Para Ele Dar cura Para Érica Abençoa a Lidiane A sua mãe Vanusa E todos aqui Mencionados Em nome De Jesus Nós oramos Para aqueles Que vieram aqui Através do site De pedir oração Por portas De emprego Por filhos Nas drogas Por aqueles Que estão vivendo Pai Para a filha Que está com o coração Duro É o filho Que adora Senhor Trabalha Nesta vida Pai Trabalha Porque tu és Deus Senhor Abre portas Para a Ana E Máfra Nós oramos Também Pela vida Da Fátima Da Ângela Da Valéria Lopes Da Marisete Pessoa Seu filho Leonardo Nós oramos Pela mãe Senhor Da Francinete Nós oramos Por todos Nessa hora Em nome De Jesus Em nome De Jesus Amém 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 Fique na paz De Deus Fique na graça E até nosso próximo Programa Se Deus quiser